Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredente em Deus, Ele planejou uma vida dessa para você. Eu quero te pedir um único favor. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, marque seu amigo, marque sua amiga, porque é muito importante para mim. E no vídeo de hoje, eu quero falar uma coisa para você. Você está certo. Você vai falar outra vez que Deus não está nem aí para você. Você vai falar outra vez para Deus que não vê o que está acontecendo com você. Não ouve as suas orações. Como eu estava gravando outros vídeos, resolvi gravar isso. Outra vez, com um aperto no meu coração, gravar esse vídeo, compartilhar, para falar o que apenas eu quero dizer para você. Para de ficar ou ficar. Para de ficar. Olha, nós dois sabemos que esse recado é para você. Olha, você tem duas opções. Ou você fica se comportando como uma vítima, ou fica com dó de si mesmo. Se afundando cada vez mais nas suas neuras, nas suas angústias. Você vai se levantar, é na fé. Se você ficar nesse estado de desânimo, as coisas vão piorar. Tudo bem, pressão, dificuldade, todos nós enfrentamos. Não estou aqui menosprezando o que você está enfrentando. Não, nada disso. Só estou querendo te dizer o quê? Você vai ficar nesse estado de desânimo? Contribuir, fazer o jogo do inimigo? Porque ele está te testando desta forma. Mas desta forma sim. Júlio, porque ele sabe que Deus vai reservar para você um futuro incrível e tremendo. Você tem que acreditar nisso, você tem que focar nisso. Eu vou te falar uma verdade. Às vezes é muito difícil da gente entrar na cabeça de alguém. Você acha que a gente está muito longe, muito distante? Claro que não, não estamos não, pô. Sabe o que eu quero de você? É te avisar e não deixar que o inimigo mexa nas suas visões, nos seus olhos. E se você está olhando para tudo isso que está derrotando você, sabe o que vai acontecer? Você vai procurar muitos defeitos. Você vai procurar vários defeitos. Você ia se afastar do seu destino. Isso é o que o inimigo mais quer na vida. Não caia nesta armadilha. É claro que coisas incríveis no seu futuro vai acontecer. Claro que você é a pessoa totalmente capacitada, totalmente ungida e abençoada. O fato de você estiver assim, entrando em desafio, só sei que significa apenas isso. Só sei que você tem um futuro incrível na sua frente. Agora, não quer enfrentar desafios, não quer contra o tempo, provações e assim. Então, simplesmente, você fica estacionado aonde você está aí agora. Deixa de sonhar, deixa de lutar. É simples, mas você não nasceu para ficar estacionado. Você tem semente de grandeza no seu interior. Você nasceu com propósito. Tem que entender isso. Você nasceu realmente para deixar a sua marca deste mundo aqui. Não se entregue. Fique chorabigando aí pelos cantos. Isso não é de você. Você já enfrentou coisas muito mais piores. Não se entregou e não é agora que você vai se entregar. Então, para com isso, por favor. Levanta. Levanta tua cabeça, cara. Levanta teu corpo. Recuse-se a ficar, dia após dia, se arrastando pela vida. Não admita mais um dia sequer ficar você iluminando tudo o que acontece e, de repente, agitando tudo isso que tem derrotado você. Para com isso. Chega. Não admita mais ficar se sentindo culpado, desanimado, indigno, de repente, inseguro. Ou, de repente, uma pessoa que não tem necessidade para... Você tem que vencer desafios. Você tem que... Olha só. Vou falar mais perto aqui. Olha só. Não tem... Não tem essa de falar que não dá. O que é isso? Você tem que vencer os desafios. Você tem tudo e você é capaz de seguir. Você é uma pessoa inteligente. Sim, eu sei disso. Você é uma pessoa valente, corajosa. Sim. Ei, você quer mais o que Deus incomodou agora? Não duvide da existência dele, de Deus. Na verdade, não é nada entre você e Ele. E o que está te incomodando entre você mesmo é as suas neuras. Essa confusão. Ei, chega. Não admita mais esse jogo. Foque apenas no que te interessa. Feche as portas. O que são de pessoas que querem ver o teu mal? Pessoas que vão te fazer você sentir mal. Esse vídeo aqui não estava no script. Deus está me incomodando. E eu vou falar para você. Chega. Não admita mais esse jogo. Foque apenas no que te interessa. Feche as portas. É, estou falando bem perto aqui. Feche as portas. O que precisa ser fechado é agora. Se existir na sua vida pessoas que estão fazendo você se sentir mal, irmão, acaba com essas pessoas. Se afasta dessas pessoas. Se de repente alguma coisa acontecer com você e ainda não te digiriu, isso feche essas portas e volte a caminhar. Eu não tenho dúvida alguma que antes de você, imagina, tudo isso será resolvido. É um dia que você vai se lembrar de um cara que gravou um vídeo só para você e você vai dizer, poxa vida, é verdade, aquele cara tinha razão. Então, pô, Deus existe sim. Ele foi fiel a mim. Não tenho dúvida disso. E a gente é igual. E você é igual. Eu também tenho medo, preocupações. Minha cabeça também viaja. Que nem a sua, pô. É verdade. Mas eu não permito mais ficar sintonizado nesse canal de derrota, tristeza, de angústia e sofrimento. Me sinto apenas um canal nas promessas de Deus. E é assim que eu me fortaleço todos os dias. E você também muda de canal. Sai desse canal de tristeza, de lembranças, doloridas. É sinal de baixa autoestima. De insegurança, de medo, de confusão, de pensamentos perdidos. Chega. Eu vou nessa. Eu creio que você vai estar mil vezes melhor. E não se esqueça que você é a pessoa mais ungida que você pensa. E mais abençoada que você imagina. Amém? Esse vídeo aqui não era nem pra mim fazer esse vídeo. Mas Deus tá me incomodando aqui no meu coração e esse vídeo vai ser pra você. Compartilha. Tá bem? Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.